Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinho, deixa isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto. É claro, primeiramente, por estar gravando pra vocês, estar fazendo o que eu mais amo nessa vida. E em segundo lugar, porque eu vou gravar uma das coisas que eu mais amo gravar e que vocês mais amam, que é uma trollagenzinha. Trollagen, 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 zin, 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 zin. Gostaram do meu remix? Eu mesma fiz. Cansei de ser remixera. Mas enfim, meus amores, hoje estou aqui pra trollar o Joãozinho, este menino lindo, maravilhoso, vulgo, meu namorado. O que eu vou fazer hoje? Tive uma ideia, na realidade eu tava quase dormindo ontem à noite e eu tive essa ideia de trollar o João, criando uma conversa fake. Como se eu tivesse recebido uma conversa de uma menina que me mandou o print da conversa do João e dela. Tipo assim, não sei ainda o que vai ser, mas alguma coisa, por exemplo, A mente ver ontem, já estou com saudade. Uma coisa assim. E o João respondendo ou ele mesmo falando isso. Ou seja, literalmente uma traição e que a menina supostamente teria me mandado a conversa deles dois. Eu recebo essa conversa, sento para conversar com ele e aí eu quero ver a reação dele. Só que tem um pequeno problema. Para fazer essa conversa eu teria que fazer no Photoshop e eu não sei mexer no Photoshop. Então eu vou pedir ajuda para o Carlinhos, que é o editor do Joãozinho, mora aqui na mansão Debbie. E aí ele sabe mexer no Photoshop, ele vai conseguir me ajudar nessa conversinha fake. Então vou lá conversar com o Carlinhos para a gente combinar isso, fazer essa conversinha e logo, logo eu volto com vocês. Então galera, já estou aqui no escritório onde o Carlinhos fica. Está aqui editando vídeo para variar um pouquinho. Carlinhos, preciso de uma ajuda sua. É drogagem, né? Eu não percebi isso. Você sabe mexer no Photoshop, né? Sim, sim. É o seguinte, eu vou fazer uma conversa fake do João com uma menina. E aí, como se eles estivessem combinando de se encontrar. Ou melhor, que eles já se encontraram, tipo assim, à meia-noite, lá 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 lá. E aí eu vou chegar para ele e vou falar, recebi essa conversa, me explica o que está acontecendo. E aí eu quero ver a reação dele com relação a isso. Você me ajuda, por favor, a montar essa conversa, porque eu preciso de um Photoshop. Pode deixar, já vou abrir aqui. Já vai montar para mim. Então tá, agora vamos montar a conversa aqui, mais ou menos. E aí a gente vê o que vai acontecer. Dois mil anos depois. Galera, eu e o Carlinhos já montamos a conversa aqui. No caso, o que a gente fez? Tá aqui a conversa. A gente pegou uma conversa do João, tiramos a parte de cima e montamos a conversa eu e o Carlinhos. E aí, linda? Adorei a noite ontem, já estou com saudade. Diz o João. Aí a menina, oie, saudade também. Deu tudo certo depois com a sua namorada? Aí o João, sim, nem se preocupa com isso. Ela nunca vai nem imaginar. Quero te ver de novo. Aí a menina, kkkk, então tá, fofo. Eu já estou com ciúmes. Eu montei a conversa e eu estou com ciúmes. Para vocês terem noção. Mas agora eu vou lá para o quarto, vou chamar o João. E aí vamos ver o que vai acontecer com esse print dessa conversa. Agora é comigo. Obrigada, Carlinhos. Love you. Então galera, escondi a câmera aqui, já está bem escondidinho. Vou botar no meio do guarda-roupa. E vou chamar o João. Eu estou nervosa por esse momento. Bem nervosa na realidade. Mas bora lá. João. Oi, amor. Vem aqui, por favor. O que foi, bicho? Tenho que conversar contigo. O que? Porque eu tenho que conversar contigo. Desse seu pé se fugindo. Você não tem nada para me contar? Não. Por quê? Depende, não sei. Alguma coisa de errado que você fez. Não, não fiz nada de errado. Certeza? Certeza? De errado? De errado. Porque eu recebi o print de uma menina. Ela disse que na semana passada vocês se encontraram. Inclusive está aqui. Você falando que adorou a noite de ontem. Já estou com saudade. Ela ainda pergunta se deu tudo certo com a sua namorada. Que provavelmente deve ter te ligado em algum momento. Talvez às vezes que tu recusa as minhas ligações. E aí você falando que não se preocupe. Ela nunca vai imaginar. Quero te ver de novo. E aí? E a menina me mandou dizendo que ficou pensando várias vezes se ela me contava ou se ela não me contava. Mas certeza que é negócio. Agora se a menina fez uma conversa, você vai acreditar. Que namorada? Deu tudo certo com a sua namorada. Que namorada que pode ser? Desculpa. Mas eu não fui. Acho que pelo menos você sabia que eu não fui encontrar ela. Quê? Não fui encontrar a menina. Tipo, não foi bagulhar. Quero te ver de novo, João Lácio. Eu sei, mas eu não fui encontrar ela. Ela estava lá. Ela estava lá onde? Aí eu disse, merda. Mas só foi um beijinho. Na minha liga. Como assim? Melhor te falar do que ficar escondendo. A menina já te falou mesmo. Fazer o quê? Como assim? Eu lá me leio, mano. Eu lá me leio. Você está falando sério? Mano, estou aqui com o Carlinhos. É o seguinte. Eu acho que a Carol quer me trollar. Acho não, né? Agora eu tenho certeza. Você acha? Vem aqui no escritório tranquilamente. O Carlinhos falou, João, pega a câmera e vamos fazer uma trollagem reversa com a Carol. Explica para o pessoal. Vou explicar. Ela chegou em mim, falou que queria te trollar. Eu montei um negocinho ali no Photoshop top para ela. E ela está achando que está arrasando. Ah, você que montou para ela me trollar. Contei para te trollar. Aí você está falando para mim. Como o seu amigo, eu estou te ajudando aqui. E ela fez uma conversa como se você tivesse encontrado uma menina. Entendi. Como se você tivesse visto ela e perguntou. O caso é o seguinte. Ela ia chegar em mim falando assim. Como assim? Você me traiu? Não sei o quê. Eu ia falar. Você está doida? Ela ia falar. Mas olha você aqui. Olha o serinho de verificado. E eu não ia entender nada. Porque ia ser minha foto. Só que a conversa não ia ter sido minha. Eu ia procurar a menina no Insta e não ia ter conversa nenhuma. O problema era o quê? Ela ia falar. Você apagou. Mas agora sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar que é verdade. Que você encontrou com essa menina. Tipo assim. Eu vou tentar não dar brecha para eu ver a conversa. Na hora que ela fala. Você encontrou uma menina. Eu vou falar. Não. Tá bom. Me desculpa. Como você descobriu? Não sei o quê. Ela vai matar. Porque aí ela vai falar assim. Mano. Era para ser uma trollagem. Só que agora está sendo real. Ela vai te fingir que jogou um verde. E eu vou ter caído. Entendeu? Então fechou. Valeu. Carlinhos. Mano. Se você ouve gritos. Eu já saio correndo para ninguém. Liga para a polícia. Então é isso rapaziada. Vai ser uma trollagem totalmente reversa. Eu vou esperar ela vir me trollar. Na hora que eu ver ela de assuntinho. De menina. Não sei o quê. Eu não vou nem procurar a câmera. Porque eu sei que a câmera já vai estar escondida. Então eu não vou nem ficar olhando muito. Para ela não desconfiar também. Fechou? Você está falando sério? Mas eu não fui encontrar a menina. Não foi. Não foi. Vai. Uma menina que eu estou conversando. Estou marcando. Ah. Vamos se ver. Porque eu trai minha namorada. Para isso. Para aquilo. Não foi isso. O time de eu marcar. João. Eu ramei. Desculpa. Eu não tinha o que fazer agora. Você está falando sério? Eu não sei o que fazer. Fala sim. Vida. Eu estava te trollando. Você está falando sério? Você está me trollando? Eu estava te trollando. Eu montei essa conversa. Eu sei. Caramba. Então eu estou te trollando. Está me trollando. Eu também estou te trollando. João. Eu estou te trollando. Eu estou te trollando. Amor. Eu estou te trollando. Está me trollando como? Te trollando. Como que você vai saber que eu estava te trollando, vida? Porque eu sei. Eu li o teu pódio. Eu não queria te contar. Sai do contorno. Eu leio o mês. Amor. Eu leio o mês. E eu li sua noite. Mas legal. Eu botei uma câmera lá. Eu sei. Como que você sabe? A câmera aqui, amor. Estou te trollando também. Viu? Olha a câmera aqui escondida. Você está me achando cara de otária, né? Por que? Amor. Eu estou te trollando também. Eu não vou mostrar para todo mundo que eu sou uma corna. Eu estou te trollando. Como que você está me trollando se eu que montei essa conversa? Você não está me trollando? E aí eu estou te trollando. Eu estou fazendo a trollagem. Para mim chega. A partir do YouTube, parabéns YouTube. Você acabou um relacionamento. Porque eu não vou ficar com uma pessoa que acabou de se entregar e que me traiu. Amor. Eu não te traí. Como não, vida? Fez era a conversa fake para você, não fizeram? E aí, não foi você que fez. Eu não estou acreditando que você vai fazer isso. Amor, eu não te traí. É trollagem. Como não, vida? Você acabou de falar. É trollar. Eu estou te trollando aqui. Aí eu, entendeu? Você começou a me trollar. Eu estou te trollando aqui. Como que tu ia saber que eu estou te trollando, vida? Porque eu leio o mente, você já disse. É um poder meu. Desculpa, eu sou uma mutante. Olha aí, você está zoando. Espera, amor. Não dá. Amor, é trollagem com você. Como que vai ser trollagem comigo se eu estava te trollando? Eu fiz essa conversa. Vida, você acabou de admitir. Para de gravar. Calma aí. Não vou parar nunca de gravar. Vou fazer o seguinte. Vem aqui comigo, tá? Que eu vou te provar que é trollagem. Mas sem o mínimo de agressão física. Vida, para de gravar. Vem cá. Vem cá, amor. Eu vou te mostrar a trollagem, entendeu? Eu vou te apresentar aqui a Rebeca. Que é a menina que a gente se encontrou. Para a gente... Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Vem cá. Vem cá, eu estou brincando. Estou brincando. A gente vai lá atrás. Você entendeu que eu leio Mentes? Na hora que eu cheguei no quarto, eu vi que você estava me trolando, porque eu leio Mentes. Vem cá comigo, tá bom? Fica calma. Fica calma. Quem tem que ficar apavorado é você, que para mim acabou. Sobe lá, certo? A gente vai ter uma conversa séria. E a gente vai decidir hoje, de uma vez por todas, se a gente vai namorar três. Entra no escritório. Oi, cara. Tudo bem, como é você? Você não fez isso, né? Eu? Agora é sério, você falou para ele? Não, é sério. É sério, porque se você não falou, eu estou terminando o nosso relacionamento nesse exato momento. Você não falou nada? Não, mas... O que? Olha que agressão! É zoeira, cara. Não, eu falei sim, eu falei sim. Vai matar. Vai matar o João? Por que eu? Até agora eu não estou acreditando que isso é uma trollagem em cima de uma trollagem. Como que eu ia... Para mim, ele simplesmente pegou a deixa de que eu descobri, aí ele admitiu, e aí quando eu falei que era trollagem, ele... Ah, eu estou acreditando. Tá, agora pensa comigo. Como que eu ia saber que quem fez essa conversa para você foi o Carlinhos? É... Para você se acalmar que eu estou com medo. Toma, depois sabe o que você faz? Finaliza o vídeo e assiste o vídeo aqui. Eu e o Carlinhos falando, a gente gravou também. Tá tudo gravado. Pô, vamos gravar agora rapidinho. Mas enfim, meus amores. Eu não sei se eu espero que vocês tenham gostado, porque eu particularmente não gostei. Estou sem palavras, mas enfim, quem ficou até o final, comenta a hashtag trollada, que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo muito vocês, tchau.